Música Olá, muito bom dia pra você. Em Manaus são 10 horas e 11 minutos. Eu sou Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. E olha só, o número de desempregados teve uma redução de 2,9% no segundo trimestre deste ano aqui em Manaus. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Muitos dos que estão sem carteira assinada optam pelo trabalho por conta própria para garantir a renda. Sem emprego formal, vender bananas foi a saída para sustentar a família. Todos os dias, seu Francisco está aqui, próximo a esse semáforo, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O trabalho, como autônomo, foi uma mudança de vida. Porque a gente tem o compromisso a pagar. Água, luz de aluguel. Então, se ficar parado, o mercado não tem mais emprego. Vai, deixa toda Manaus, o mundo inteiro, currículo. Não é chamado, então tem que, por diário aqui, 2 reais cada um de banana desse. De acordo com o IBGE, em um ano, cerca de 10 mil pessoas ficaram sem emprego. E a maioria são homens. Uma queda que vem desde o ano de 2014. E muitos resolveram empreender. É o caso do Rogério. Em meio à crise, ele aproveitou as habilidades da profissão de eletricista e criou uma espécie de UTI para veículos. Quando veio a crise, aí, o negócio, eu digo, rapaz, tem que dar uma parada, tem que inovar o negócio. Manaus está precisando de um negócio desse diferenciado, né? Digo, vou fechar a loja, vou botar tudo dentro do carro e na situação a gente faz as coisas acontecerem, né? No ano passado, 509 mil pessoas trabalhavam por conta própria em Manaus. Isso segundo o IBGE. E a tendência é que esse ano feche com um número ainda maior de autônomos. Seu Ronaldo diz que prefere ganhar a vida assim, sendo o próprio patrão na venda de salgados. A gente está trabalhando a vosto do que está trabalhando porque você ganha aquele salário mínimo. Quando chega no final do mês, você já deve mais na taberna do que você ganha. No início da manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na academia do irmão do senador Omar Aziz, Murad Aziz, preso em outubro na operação Cashback, que apura aí desvios de verba da saúde do Amazonas. Os policiais recolheram equipamentos da academia que, segundo investigações, podem ter sido adquiridos com recursos destinados à saúde aqui do Estado. Esses equipamentos já tinham sido apreendidos e etiquetados, mas as etiquetas foram arrancadas. Morad Aziz é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Ele foi solto pela justiça no dia 18 de outubro. E continua a ocupação da Casa do Estudante da Universidade Federal do Amazonas, lá em Parintins. Ontem à noite, os alunos promoveram uma mesa redonda com a participação de professores da instituição. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na Casa do Estudante, que segue ocupada por acadêmicos de vários cursos. Eles querem que a reitoria dê uma resposta em relação à Casa do Estudante, que já foi inaugurada, mas continua fechada. Ou continuava fechada, porque eles agora estão aqui dentro, estão ocupando. Ontem à noite, Vitor, aconteceu uma mesa redonda com a participação de vários professores aqui da universidade. Você confere nas imagens que nos foram cedidas em relação a esse evento da noite de hoje. Hoje continua a programação e agora há pouco o acadêmico do curso de jornalismo, Acelildo Souza, informou que estará chegando ainda hoje em Parintins uma pessoa enviada pela reitoria para iniciar o diálogo com os estudantes em relação à ocupação aqui da Casa do Estudante. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim Tempo. Obrigado, Tadeu. E olha só, hoje a fila ficou grande em frente ao posto do Cine Manaus do Shopping Felipe Dal, lá na zona leste da capital. Isso aconteceu porque as 114 vargas de emprego que seriam oferecidas no Cine Manaus da Avenida Constantino Nery foram transferidas para lá. A mudança ocorreu devido a um problema emergencial na subestação que fornece energia elétrica ao local. A empresa responsável pela subestação está analisando o que pode ter ocorrido e irá informar em breve sobre a previsão de retorno. E a campanha Papai Noel dos Correios começou. As crianças já podem deixar as cartinhas nas agências aqui da capital. E quem quiser ser um padrinho da causa, é só ir até uma dessas agências, pegar uma cartinha e fazer a doação do presente. O Papai Noel existe, eu posso chamar de você. Laís Ester, de 10 anos, foi com uma turma do ensino primário, até a sede dos Correios, levar a cartinha dela. Ela disse que nesse ano teve alguns erros, mas pediu desculpas e quis garantir o presente dela. Eu pedi uma casinha MDF para a Cineca. Por quê? Porque o meu sonho é ter uma casa dessa. Como é que foi o teu comportamento esse ano? Bom, eu acho que sim, eu errei, mas eu acho que eu mereço um presente. Já essa outra Laís, também de 10 anos, pediu uma simples boneca. Mereço ganhar uma máquina ajustadora da Barbie de brinquedo, certo? De sua compreensão. Essa é a campanha Papai Noel dos Correios, que está na 29ª edição. As crianças de 0 a 10 anos podem enviar uma cartinha a qualquer agência ou até mesmo se vê algum carteiro na rua. As pessoas sensibilizadas podem chegar até os Correios, ler e enviar o presente. Até o dia 10 de dezembro você pode estar entregando as suas correspondências. Até o dia 18 nós vamos estar recebendo os presentes. Até o dia 18 de dezembro. A Adria Campos sabe bem como é isso. Há algum tempo ela mostra e faz esse gesto solidário. É muito importante vir aqui e ler as cartinhas. As crianças às vezes pedem o mínimo, né? Desde caixa de bombom, a moeba, a boneca, coisas muito simples mesmo que elas pedem, né? No ano passado foram entregues 8 mil cartas aos Correios, mas apenas 2 mil foram atendidas. A meta esse ano é atender pelo menos 6 mil cartas para deixar a criançada bem mais feliz. Padrinhos e madrinhas, façam uma criança feliz. Vá à agência dos Correios e adote uma cartinha. O carteiro garante a entrega da sua cartinha. Pode ter certeza que vai chegar no dia 18, porque essa é a minha profissão e eu gosto muito dela. É isso aí pessoal, não custa nada fazer a criançada feliz de Natal. Vá lá nas agências do Correio e pegue a sua cartinha. E daqui a pouco, às 10h50 da manhã, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Mas antes, você vai receber o seu presente? Você foi boazinha esse ano? Tive ali na matéria que a menina até foi sincera. Ela disse, olha, eu errei, mas eu mereço. Tadinha, Vitor. A gente ficou aqui compadecido com ela. Olhei ali o Elias, que está sentado ali, e falou, meu Deus, coitadinha. Eu acho que eu errei, mas eu mereço um presente. Olha, eu acho que eu não tenho mais idade pra ganhar presente, assim, de comportamento ou mau comportamento. Mas a gente procura se comportar durante o ano, viu, Vitor? Eu espero que eu ganhe alguma coisa do meu marido, porque depois que a gente casa, a responsabilidade passa pro marido de dar presente pra gente, ou pra esposa, né? É, não tem mais Papai Noel. Um ótimo dia pra você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente começa, assim, conversando um pouquinho de amenidade pra dar uma aliviada nas notícias. Mas, infelizmente, o programa da comunidade tem notícias tristes ainda assim, porque enquanto estiver acontecendo o crime pela cidade, a gente vai ter que noticiar o nosso programa. E lá na comunidade da Sharp, um homem foi assassinado com uma facada no pescoço. Infelizmente, é um destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo e que está acompanhando, que vai acompanhar a programação do nosso Agora. A polícia vai investigar o caso, obviamente, pra tentar identificar a autoria e a motivação desse assassinato. E a gente vai acompanhar tudo e trazer os detalhes durante o programa. Hoje tem denúncia de saúde. Uma mãe trouxe o filho de Uru, Curituba, com um agendamento de tomografia já marcado desde lá do município. Quando ela chegou aqui à cidade, foi até uma das clínicas conveniadas com a Suzã, com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Estado, pra fazer esse exame. E parece que quando ela chegou lá, foi cobrado um valor do anestesista, porque a criança estava agitadinha e não conseguia parar pra fazer a tomografia. Lembrando que cobranças de valores em exames públicos, em serviços públicos, é ilegal. Então, obviamente, a gente vai trazer os detalhes e conversar sobre esse assunto durante o nosso programa da comunidade. Hoje tem denúncia da comunidade, viu? Os moradores lá do São Sebastião, que ficam lá no bairro de Petrópolis, na zona sul da cidade. Aqui pertinho, inclusive, aqui de onde a gente trabalha, né? A gente está na zona centro-sul, é aqui na zona sul, em Petrópolis. E eles estão reclamando de lixo, mato alto, falta de saneamento, falta de políticas públicas, de limpeza pública. A gente vai trazer pra você a denúncia dos moradores lá do Petrópolis e vai esperar também pela sua denúncia. Lembrando que a gente entra no ar lá pelas 10h50, fica ligado. A gente está trazendo também o nosso WhatsApp, nossas redes sociais, pra que você mantenha esse contato direto conosco todos os dias. Então, o programa da comunidade começa a 10h50, eu espero você. Vitor? Obrigado, Márcia. Bom programa pra você. Obrigada, Vitor. E olha só, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Ou se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia pra você e amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário, às 10h da manhã. Tchau, tchau. Tchau.